DJ Negresco caralho, figura mais um, a porra, porra, porra Vai dançar, vai dançar E de Thiago 10, só banderão a bolsa Acomiado ele, pah, quem gosta de filmar Em cima dos estilos de filma Puta, 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 puta 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 DJ Negresco, caralho Figura mais uma porra, porra Vai dançar, vai dançar E de Thiago tem sua bandeira amassada Acima do Elipa, que guarda de filmar Em cima dos destinos de estima Puta, 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 puta Puta, 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 puta 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 DJ Souza, bitch Aperta o play que nós rebola Em cima dos cheques, vou te botar Vou te tacar o piru 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 Obrigado.